O assunto é sobre aquele Tardeneco, o fio do Mardeto do Justino. Não é que o safado tá de novo querendo se aproximar de minha filha? Ah, me diga uma coisa dessa. E o coronel vai fazer o quê? Eu vou mandar pro Rio de Janeiro. Vai ficar lá uns tempos. Vai ter que ficar lá uns tempos. Vou mandar? Não, hein. Vou eu mesmo levar. Porque eu não confio nessa raça aí do Justino. E a sua filha, coronel? O que ela tá achando disso? Bom, eu só tô perguntando pro amigo porque naquela ocasião o seu vigário disse que a sua filha também tava interessada no tal do Neco. Ia ter que obedecer o pai, capitão. Ainda mais num caso desse aí, né? Ainda mais num caso desse. Tá certo, cumpa. Tá certo. É isso mesmo que tá vendo? Licença, coronel. Faz a força, senhor. Eu bebi um susto quando eu recebi seu recado. Eu pensei que um amigo tivesse embarcado sua filha pro Rio de Janeiro. O que foi que aconteceu? Bom, é só um... Faz favor, me dá um licença, meus amigos. Não vão reparar. Ah, entendi. É que eu preciso mesmo. Eu, mais, seu vigário, aqui tem um dedo de plosa, mas é no particular. Faz favor. Mas e o coronel vai confessar seus pecados pro vigário, é? E eu lá tenho pecado, capitão? De fato é mesmo. Então, como de fato. Então, licença, com a sua ideia, coronel. Até mais. Obrigado, sua benção. Até lá, compartilha. Até mais. Até mais. Até mais. Obrigado. Até logo, até logo. Faz favor. Claro. Até logo, até logo. Se assente aí, seu vigário. Faz favor. Coronel? Sim. Qual é o problema? O problema. Bom. Pelos vistos aí, o seu vigário já tá sabendo o mais acontecer de minha filha Belinha com o Tarenaco. Sim, sim. Claro. Eu estive ontem na sua fazenda conversando com o dono Emílio. Tá certo, tá certo, tá certo. Então, o fato é que eu e ela tamo lá na casa de compadre Zé da estação. Belinha tá lá, tá me esperando chegar, porque vou levar ela pro Rio de Janeiro amanhã, essas horas, já vão estar no trem viajando pra lá. Sim, sim, sim. E no que que eu posso ajudar? É que, seu vigário, antes de, ô Cristo, antes de embarcar, minha filha, eu queria mesmo ter um, ter um dedo de prosa assim com o senhor, como eu tô tendo agora, pra, pra me aconselhar, é, pra tirar umas dúvidas que tá aqui assim, o senhor sabe como é? Aqui, comigo mesmo, essas dúvidas, sobre o que tá certo, o que tá errado. Tá certo, tá certo, coronel. Muito bem. Eu sou todo ouvidos. Bom. O senhor sabe o quanto eu gosto da minha filha Belinha. Ah, evidente. Claro, todo mundo sabe. Então, então. Por isso mesmo é que eu quero me aconselhar com o senhor. Pra saber se eu vou botar num lugar assim, e que no futuro esse lugar não possa dar pra ela assim, nenhum sofrimento. Peraí, eu não estou lhe entendendo agora, coronel. Eu pensei que o senhor tava levando sua filha para a casa do pai do doutor Luiz. Ia, 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 levava ela pra lá. Ia, ia. Mas não vou mais. Era uma coisa pra ninguém saber agora. Todo mundo sabe. Não. Sim, sim. Senhor Figueiredo. Sim. Pois não. Por favor. Me diz com sinceridade. Como é que a vida num convento. Por que que o amigo quer saber? Primeiro me responde a pergunta, pelo amor de Deus. Depois eu explico. Não vai me dizer que é o senhor. Eu não vou dizer nada, eu não tô falando nada, eu tô pensando nada, eu tô só... Senhor Figueiredo, eu tô aqui com a cabeça assim. Então eu tô pensando, eu tô considerando umas ideias. É. O filho do Justino foi atrás da sua filha, não é, coronel? É por isso que o senhor não embarcou ela hoje de manhã no trem como estava combinado. Mateu senhor, Senhor Figueiredo. Eu o quê? Mateu senhor me traindo? Eu traindo? Olha só, é que o senhor tá sabendo então dessa historiada toda de Belinha com o Neco e nem me fala nada? Você controla, coronel? Eu não me controlo, senhor. A única coisa que eu sei é que o que Dona Emenizena me contou. A sua mulher, ontem. O que foi que ela disse? Que por causa do Neco, o coronel estava levando Belinha pra casa do seu primo Joaquim no Rio de Janeiro. E só isso? Não. Também disse que... O quê? Não achava certo o que o senhor estava fazendo. Aliás, eu pude perceber que ela está muito brava com o senhor. Bom, depois eu me entendo com ela. Sim, sim, sim. E olha, se prepare, porque ela está por conta. É? E vai fazer um fuzuê danado se o senhor internar sua filha no convento. Para se vai, ó. É, é, é. Olha, fuzuê. Hum!